E aí, o que você adianta? O que você acha que veio depois? Essa aqui, essa aqui, ó, tá aqui, mano. Olha essa bonita da porra, né, Barba? Olha aí, mano. Aqui, moleque, Gasterne, ó. Aqui, ó, tá escrito aqui, mano, ó. Tá ali, tá em cima do infinito, sem volta, mano. Chama Greta o nome dessa aliança, da Gasterne, ó. Se você fizer assim, a trança fecha e a trança abre, ó. Olha o peso dessa bicha, ouro branco e ouro amarelo. Roda ela aí com as duas mãos, você vê, chora. Como roda com as duas mãos? Assim, ó, assim, ó. Caralho, tu é burrão, viado. Aqui, viado, assim, ó, faz assim, ó. Ah, vira. É, caralho, olha aí. Caralho, parece 3D o bagulho, mano. Olha o peso, nós tá comendo ouro. Isso aqui vai no meu apartamento, Barba. Vale. Eu quero essa, eu falei, então vou comprar essa, você não quer essa? Então é essa. Olha. Aí, beleza, coloquei a aliancinha, tal, no dedo. O que você acha que veio depois? Então. Marcar o casamento. Eu não sou mulher de ficar doido há muito tempo, não. Eu falei, caralho, ele tá maluco. Dá uma segurada, caralho. Dá uma segurada, eu falei, vou ar com as ames. Já marquei o casamento, velho. Pra maio do ano que vem, mano. Maio de 2022. 2022. Era pra casar esse ano, aí veio pandemia. Eu falei, não dá, mano. Vai ser uma merda. Vamos fazer nosso casamento. Jesus vai abençoar. Vamos ser a família, a mina. Ela é a família, mano. Eu falei, Leandro, eu quero ter uns 4, 5, 6 filhos. Eu falei, se eu tiver dinheiro, a gente tem até 10. Adota os 10 também. Eu não ia rir, sacou? Mas até então hoje eu não tenho nenhum filho. Não. Nenhum, mano. Só um chefeu e você falou, e aí? Eu não sou mulher de demorar muito, não. Falou. Falou. Já falou. Já falou. Mas só depois do casamento. Só depois do casamento. Bota fé. É cabuloso, mano. É cabuloso. É sinistro, velho. Mas eu cuido muito da filha do Hungria também, velho. A minha é como se fosse minha filha. A Thalita tem até ciúmes. Minha filhona. Tem ciúmes? Pra caralho, tá louco. Mas eles, elas se dão bem. É 4 aninhos, velho. Minha sobrinha é minha vida. Tá doido, velho. Minha mãe, todo mundo lá em casa.